Nega maluca, um angulão. 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 Olha, olha. Veja bem meus amigos, entramos aqui em acordo com as pessoas presentes, tinha colocado um tijolo nessa posição para segurar a lajinha que vai em cima, porém a gente analisou bem, se a gente colocasse esse tijolinho de frente igual aquele lá e esse aqui também vai ficar, ficaria uma estética bem legal. Então nós resolvemos dividir aqui com 75 para cá e 75 para cá certinho, um lugar vai ficar para a lenha e o outro aqui para o carvão e vai ficar legal e vamos contar aqui o nosso trabalho. Veja bem, começamos aqui a primeira fileira, colocamos na régua, medimos certinho, depois viemos com o nível de madeira que em pé ele funciona como prumo, aí colocamos certinho aqui para ficar legal, olha, bonitinho aqui no nível, tanto de um lado como de o outro aqui, todinho. agora que pegamos uma certa altura e regulamos tudo no nível, nós viemos aqui com essa madeirinha que é a minha gágua, cada um é certinho aqui na madeirinha, agora esticamos uma linha nessa ponta aqui certinha aqui na parte de cima, 100% certo no tijolo e aqui do outro lado aqui também, aqui certinho, regulamos certinho aqui com a madeirinha e agora ó, nivelamos aqui com a linha, uma linha bem fininha, isso aqui é uma linha de pescaria, bem fininha para não forçar o tijolo e agora vamos fazendo ó, de um todinho aqui na linha, agora não precisa mais nós colocar no prumo desse lado aqui, só desse lado aqui precisa o prumo, tá bom? Então vamos continuando aí ó, a parte que cortou para dentro e a parte aqui para fora, vai tirando um pouquinho a massa e vai ó, agora assim ó, é bem mais prático, agora aqui desse outro lado não tem como fugir ó, tem que regular aqui, lembrando que esses tijolos não são 100%, vai ficar algum defeitinho para um lado ou para o outro, você escolhe o lado que é mais visível para deixar as partes que não tem defeito e aqui menos visível, você deixa para dentro, aí você vem aqui ó, põe no nível certinho, ó, pronto, tá no início, se você puder dividir é legal, mas coloquei aqui no prumo aí, certinho, pronto, então aqui já está perfeito, aqui eu vou para o outro lado e aqui o nível tem que estar aqui também ó, para seguir para frente ó, esse nível aqui tem que estar aqui ó, tem que levar esse certinho aqui ó, prontinho ó, então é assim que faz ó, esse aqui você vai levar uns três, quatro dias para fazer um fogão desse, se você quiser fazer bem feitinho ó, e alguns defeitinhos assim, o tijolo não é 100%, ele tem algumas rebarbinhas assim torto né, e vai, mas é assim, é por isso que é um negócio caipira, um negócio artesanal, não sai perfeito não, aqui desse lado mesmo jeito ó, vou vir aqui dou uma pequena barrufadinha de leve, aí enquanto eu mexo um pouquinho a massa, é enquanto seca lá, se você pôr a massa com água ainda, vai escorrer massa, então você dá um jeitinho de pôr pouca água, agora aqui ó, se você não pôr água vai dar choque térmico, aí não vai ficar legal, o tijolo não vai aderir bem na massa, põe bastante massa, faz assim ó, a massa bem firme, esse tijolo eu dou uma olhadinha nele antes né, escolhe o tijolinho melhorzinho aqui pra o canto, aí eu vou vir aqui ó, a amarração tá aqui, então eu vou vir aqui, olha como é simples, vou balançando aqui pela linha aqui certinho, e já vou aqui com o nível, pro tijolo ficar legal ó, encostou aqui na linha, encostou aqui no nível, então tá, show de bola, é sempre assim ó, ó só, aqui ó, agora aqui eu vou vir aqui, esse aqui é obrigatório fazer isso aqui ó, pôr no plum, de fora a fora, e aqui também ó, aí eu vou vir com o outro aqui ó, ó, tiro aqui um pouquinho a massa, agora aqui é muito importante, pôr aqui o esquadro aqui ó, certinho tem que dar esquadro pra poder essa parede ficar alinhada, e é isso aqui, é só seguir agora tá aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto